Paralelo! 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 Para aí, Jovem! Vai! Vai! Vai de novo, Arthur! Vai, Luizinho! Vai, Arthur! Vai, Luizinho! Vai, Luizinho! Vai, Luizinho! Vai, Luizinho! Vai, Luizinho! Vai, Luizinho! Calma, Arthur! Calma! Fazer um pedido de chorar aí, Jovem! Pelo amor, hein, Jovem! Calma, Arthur! Calma, Arthur! Calma, Jovem! Calma, Arthur! 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 Tchau, tchau.